Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um nutriente ótimo por ser anti-inflamatório, ajudar a diminuir os sintomas alérgicos, melhorar a saúde do coração. Você pode pegar esse nutriente dos alimentos ou através da suplementação, você vai adorar esse vídeo. Fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos ricas e novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então desse nutriente super anti-inflamatório, bom para a nossa saúde. Se você gosta desses vídeos, onde eu falo mais de ingredientes do dia a dia que a gente pode acrescentar para ter mais saúde, deixe a sua curtida que eu vou ver o que você gostou e faça mais vídeos. Me conta se você tem hábito de focar em algum alimento específico, visão ou poder anti-inflamatório, melhora de algum tipo de alergia, melhora do coração... Você toma algum suplemento para isso? Coloca para mim aqui embaixo nos comentários. Esse nutriente super saudável é a quercetina, um tipo de pigmento natural flavonoide que a gente encontra em vários ingredientes, vários alimentos bem comuns do nosso dia a dia, vou falar para você. E muitos estudos já foram feitos ao longo dos anos, verificando o grande poder que ele tem para melhorar a nossa saúde. Como ele é um pigmento vegetal, a gente encontra quercetina nos alimentos vegetais, com certeza. Então, boas fontes de quercetina são a cebola, a maçã, as frutas vermelhas e até mesmo o chá verde. Um dos grandes papéis da quercetina é ajudar a controlar a inflamação do nosso organismo. A quercetina é um potente antioxidante, ajuda a minimizar lesões relativas relacionadas ao excesso de radicais livres no nosso organismo, e ela age também como um potente anti-inflamatório. Inclusive, alguns estudos científicos comprovaram que o consumo da quercetina pode ajudar a diminuir marcadores inflamatórios no nosso organismo, como o fator de necrose tumoral ALF e a própria interleucina C, que indicam para a gente que aquela via pró-inflamatória do nosso corpo está sinalizada como mais ativa. Quando a gente pensa em inflamação, muitas pessoas pensam, não é, nessa questão de ah, dor no dedo, dor na mão, dor no joelho, dor nas costas... Mas a inflamação, muitas vezes, pode não causar dor para você. Pode ser uma inflamação crônica de baixo grau, que pode deixar você mais predisposto a ter doenças crônicas não degenerativas. Aumentar a produção, a velocidade de progressão dessa doença, e até mesmo favorecer o envelhecimento precoce e a dificuldade de emagrecimento. Então, diminuir e controlar a inflamação é muito importante. Lembre, inclusive, que eu tenho aqui no canal um vídeo falando de 5 sinais que o seu corpo dá para você que ele está inflamado, e vou deixar isso aqui embaixo na descrição. Outro detalhe bem interessante da quercetina é que ela pode ter efeitos anti-histamínicos, ou seja, ela pode ajudar a controlar episódios de alergia. Por isso que muitas pessoas falam que são alérgicas, tem tosse alérgica, bota uma cebola no quarto... Ou faz xarope de cebola, tem bons resultados. Porque a cebola, como eu falei, é uma ótima fonte de quercetina. E estudos comprovaram que ela, de fato, pode diminuir a estamina no nosso organismo. Claro que, se você já faz algum tratamento para alergia, você não vai mudar a sua medicação para consumir mais cebola ou chá verde, mas lembre que, de forma complementar, eles podem ajudar, sim, a baixar um pouco esse processo alérgico no seu organismo, pode ser um bom complemento. Outro super benefício da quercetina é melhorar a parte circulatória, a saúde do coração, porque ela pode ajudar a regularizar a pressão arterial. A quercetina tem o poder de relaxar mais os vasos sanguíneos, diminuindo, então, a pressão arterial, que ajuda, não é, no controle de uma boa circulação e a manutenção do aparelho circulatório mais saudável. Claro que você consumir a quercetina, seja dos alimentos ou do suplemento, não vai ser um passe livre para você ter uma alimentação desequilibrada, que pode aumentar a sua pressão ou ter hábitos ruins. Lembre que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais de estudos sobre pressão, onde eu falo de melhores alimentos, piores alimentos, estilo de vida que você pode mudar para te ajudar e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. A quercetina também pode ajudar muito a manter a saúde do cérebro, isso devido ao grande poder anti-inflamatório e, principalmente, antioxidante que ela tem. Inclusive, alguns estudos verificaram que ela pode diminuir a quantidade de marcadores para doenças degenerativas, como, inclusive, o Alzheimer. Claro que os resultados ainda são preliminares e, infelizmente, não é a cura ainda para uma doença tão séria quanto o Alzheimer, mas, mais uma vez, acrescentar mais alimentos ricos em quercetina, com certeza você vai fazer bem para o seu cérebro e pode trazer mais benefícios para você. Outro detalhe interessante é que a quercetina pode ajudar a evitar o envelhecimento precoce. Então, como ela tem um grande papel antioxidante, ela pode, mais uma vez, bloquear, não é? Inativar um pouco os radicais livres, o que vai conferir para você um aspecto mais jovial, uma pele mais saudável, cabelo e tudo mais. Lembra que, se você busca benefícios da alimentação visando essa parte mais estética, eu tenho uma playlist falando mais sobre isso aqui e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Apesar da quercetina estar disponível em vários vegetais, enfim, e até mesmo frutas, muitas pessoas optam por fazer uso da suplementação dela para garantir que todos os dias elas vão ter aquele aporte de quercetina, independente da variação de alimentação que as pessoas acabam tendo no dia a dia. Normalmente, a suplementação de quercetina é bem segura, porque você vai estar suplementando um ingrediente natural, não é, vegetal, então, normalmente, ela é muito bem tolerada pelas pessoas. Normalmente, ela é vendida em lojas de produtos naturais, de suplementos e, normalmente, ela é vendida em cápsulas mesmo, como outros suplementos de vegetais e de vitaminas e minerais que as pessoas costumam consumir. A dose diária pode variar entre 500 a 1.000 miligramas por dia, vai depender do restante da sua alimentação, de necessidades específicas. Agora, um ponto interessante é que a quercetina tem uma baixa biodisponibilidade. Então, normalmente, ela é vendida em suplementos que têm junto dela a vitamina C, por exemplo, que facilita a absorção da quercetina, quase que mimetizando o alimento. Porque a gente sabe que sempre que a gente consegue pegar dos alimentos esses nutrientes que a gente busca, a absorção vai ser facilitada porque eles já têm ali uma simbiose de vitaminas e outros... Até mesmo, enzimas que facilitam a absorção de alguns tipos de substâncias nutracêuticas interessantes. Inclusive, alguns estudos verificaram que a quercetina se favorece muito de outros compostos naturalmente presentes em alimentos para favorecer a sua biodisponibilidade, como, por exemplo, o resveratrol, que está no suco de uva ou na casca da uva tinta... E até mesmo nas catequinas, que estão no chá verde, por isso que se você puder consumir junto com o seu suplemento algum desses alimentos, pelo menos, para facilitar a disponibilidade de absorção dela, vai ser melhor ainda para você. Com relação a se tem alguma contraindicação, se você tem alguma condição de saúde específica, é importante que você fale com o seu médico, se você já toma algum remédio de uso contínuo, e se você está grávida ou amamentando, antes de tomar qualquer tipo de suplemento, também é importante que você fale com o seu médico. Então, na dúvida, lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Lembra que eu tenho aqui no canal duas playlists falando mais sobre suplementos alimentares, uma de suplementos para emagrecer e outra de suplementos para ganhar massa muscular. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, para você. Me conta se você tem hábitos de consumir esses alimentos ricos em quercetina, se você já tinha ouvido falar dela, se vai tentar acrescentar mais esses alimentos no dia a dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtido no vídeo, que aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.